Shabbat shalom, nesse shabbat nós estamos lendo a paraxá de Tetzaveh, que descreve as roupas do Kohen, principalmente do Kohen Agadol, do sumo sacerdote. O Plaut, no seu comentário a Humash, se pergunta qual é a relação dessa descrição com o texto que se segue, que é a descrição da cerimônia de posse do Kohen Agadol às suas funções? E talvez uma resposta, que já é apontada pelo Talmud, é que as roupas do Kohen não pertencem à pessoa física do Kohen, mas sim a ele no exercício da sua função. Segundo o Talmud, um Kohen que é Merkussar Begadim, um Kohen que não possui a sua indumentária completa, o seu sacrifício é automaticamente invalidado. O que significa que quando o Kohen tira suas roupas para ir no mercado, ir no Shuk, ele ali não é um Kohen, ele é simplesmente um idem, é simplesmente um membro do povo com a sua vida rotineira. Todos nós vestimos mantos nas nossas vidas, mantos de liderança nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, e a paraxá nos convida a refletir a quem nós estamos servindo quando vestimos esse manto. O Kohen serve a coletividade na construção de um sagrado. E nós? A quem cada um de nós serve quando vestimos mantos que somos convocados nas nossas vidas? Shabbat Shalom. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL